Hot, bloody like a hurricane, ah, yeah Ela é marrentinha demais, tira onda sagaz, princesinha dos pais Ela nunca olha pra trás, ela sabe o que quer, ela sabe o que faz Ai, 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 gosta de provocar, de chamar a atenção Ai, 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 é melhor nem chegar, ela é muita pressão Ela é linda, nossa moda, ela é zica, ela é bom Onde eu faço a incomoda, e quem perdeu agora chora Ela é linda, nossa moda Onde eu gastando as horas invicta E agora a nave decola, com meu bonde, o mais style E nós é foda, o resto é moda, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, eu não tenho culpa de ser A melhor do baile, a melhor do baile Oh, mulher, quero ver se tu aguenta Oh, mulher, quero ver se tu aguenta Oh, mulher, quero ver se tu aguenta Ela manda na cidade, ela tá dominando Pega o ônibus da sete, ela tá ralando Toda tatuada, escova no cabelo Ela não tem limite, ela não tem medo É que ela se garante, toda poderosa Faz cara de rica, anda sempre na moda Ela não fica em cima, ela não dá moral Ela vai te seduzir, até você passar mal Faz cara de rica, faz cara de rica Só fica provocando pouco, sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica É perigosa, é um veneno essa menina Faz cara de rica, cara de rica Só fica provocando pouco, sabe que é bonita Faz cara de rica, faz cara de rica Na igreja eu vou entrar correndo Que se exploram os convidados, essas flores, esses vados Essa sua mentira, dane-se esse teatro Olha, a mina louca tá dançando Ela não tá nem aí, pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a mina do funk agora nesse pancatom Tudo chegou a gata, mas cobiçada é uma dama entreinada Ninguém dá nada por essa gata, mas cê vai ver quem é a danada E ela é linda, mas é tarada, quando começa aqui E aí